Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max, e bem-vindos a Death Must Die, esse jogo aqui que vocês me indicaram e eu fiquei impressionado que não acertou no meu radar esse jogo, e ele é bem legal, ele meio que é um Vampire Survivors, onde você é um cavaleiro, pelo menos eu acho que é, deve ter mais classe, eu não sei, mas você é um cavaleiro e você tem que matar os inimigos, tá? E assim, o jogo é pixel art, e é lindo, 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 e eu gostei também que ele tem dodge, você pode dar um dodgezinho, e a gente subiu de nível aqui, vamos ver, Summer, Godness of Fire, é a deusa do fogo, ela vai me dar um poder agora de fogo, e ele tem muita inspiração em Hades esse jogo, tá? Eu gosto bastante de Hades, mas esse aqui é mais estilo Vampire Survivors mesmo, o negócio vai vindo, os inimigos sem parar, sem parar, sem parar, e é bem legal, é bem frenético, e eu gostei bastante. Pessoal, antes de eu continuar, deixa eu só dar uma dica aqui pra vocês, aprendam a programar, é sério isso, tá? Eu comecei a fazer aulas com a Alura, e me interessar um pouco por, ah, programação, e aí eu acabei percebendo que programação é uma forma de criar tudo a partir do seu conhecimento, usando o pouco que eu já aprendi com a ajuda de inteligências artificiais, eu consegui até criar uma forma de achar uma seed perfeita no jogo roguelike chamado Balatro, exatamente, é isso mesmo que você escutou, você entendeu? Eu usei o meu conhecimento pra achar um código dentro de um game que me faz conseguir exatamente o que eu procurava pra fazer um vídeo no YouTube, e isso, cara, explodiu a minha cabeça, como qualquer ideia pode se transformar em realidade se você souber como fazer, então, deixa eu falar, aprenda a programar, é sério, é muito importante. E pra aprender a programar, nada melhor do que a melhor escola de tecnologia do Brasil, a Alura, que está patrocinando esse vídeo aqui, então não perde tempo, clica no link aqui na descrição pra aprender com os melhores professores, e se junte a essa comunidade maravilhosa. Obrigado novamente, Alura, e bora voltar pro gameplay. Que tipo de lenda você seria sem nenhum tipo de fogo ou caos? Vamos lá, e a gente pode escolher, e eu achei legal que aqui, ó, do lado, aqui, você tá vendo? Tem passivos, summon, que é pra você criar novas, é, novas, sei lá, bichinhos que lutam por você, poderes, é, jogar magia, bater, strike, que é pancada, tem o ataque, tem dash, que é corridinha, então, cada um desses aqui, ó, se você olhar, ó, tá vendo? Esse aqui é o Searing Attack, tá tudo em portu, tá tudo em inglês o jogo, esse é o único detalhe, será que tá tudo em inglês? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Sim, o jogo está todo em inglês, eu acabei de checar, não tem disponível em português, aliás, inglês é a única língua que tem. Então, Searing Attack é porque, ó, seus ataques se transformam mais fortes, aplicando queimada, dá pra queimar os inimigos, e você tem uma chance de criar, tipo, um cone que sai assim, queimando todo mundo. Aí tem aqui todas as estatísticas e tudo mais, mas aí tem poder também, sempre que um inimigo começar a atacar você, você tem a chance de jogar uma bola de fogo em direção a eles, bem legal também. Então, os poderes são muito fortes, se você olhar assim, são bem interessantes. Ó, esse aqui é legal também, hein, a cada ataque que você dá, você solta um bafo, uma baforada de fogo que queima a galera, e tem uma área de 200 aqui. Vamos pegar esse aqui, vamos dar uma olhada, um, dois, três, vai. Aí, ó, vai, puf, tá vendo esse, 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 essa cusparada de fogo aí. E assim, a gente tem que criar uma build, porque o jogo é realmente difícil, tá? O jogo para, ah, mas tá matando a caveira no primeiro golpe. É, exato, ele tá me ensinando. Ok, vem um outro cara aqui, o Chrome, o deus da conquista. Deixa eu ver o que ele vai me dar aqui. Ó, a gente pode até pegar aqui, ó, o Strike, quando eu tô batendo, né, eu tô soltando a cada três ataques, eu dou uma cusparada de, 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 de fogo. E esse aqui eu tenho que aumenta meu dano em 25, aumenta a área e manda os inimigos pra trás. Ou tem o dash, que eu dou uma corrida e empurro os inimigos pra trás, também é uma outra forma. Eu acho que eu vou, de, vou melhorar o ataque. Bora melhorar o ataque, eu quero ver se eu consigo rebentar os caras, porque o que, o, o, quando eu perdi, que foi, eu joguei uma vez só, tá? Eu perdi, eu estava não conseguindo dar muito dano, então eu quero rebentar os caras na pancada. Por enquanto esse esqueletinho tá tomando um golpe só, só que daqui a pouco vai vir inimigos mais fortes, tá? Inimigos que você precisa dar dash pra escapar do ataque dele. Porque esse jogo é assim, esse jogo tem habilidade também. Não é só Vampire Survivor que você tem que ficar só dando... Ih, os caras novos aqui, ó. Tacar, os caras tão atacando, é... Como é que fala? Umas flechas de fogo indo na minha cara aqui. A gente pode até melhorar, talvez, a minha baforada de fogo. Eu acho que é interessante. Tem esse aqui que joga meteoros nos inimigos. Ah, eu quero só pra ver, mano. Eu quero poder ver isso aqui. Ó, a galera que fica queimando, ó. Eu tô vendo mais informações aqui. Eles tomam 30 de dano por segundo e perdem 5% da vida por segundo também. Então, vamos pegar o meteoro, vai. Taca o meteoro da paixão aí neles. Olha que beleza! Taca bastante e não é perto de mim. Taca de longe mesmo. Deixa eu matar o cara ali. Nossa senhora. Ok, eu não... Eu não tenho medo de fogo, pelo visto. Eu vou virar o cavaleiro do fogo. Eu não tomei um golpe, hein? Não tomei um golpe. Você vê que quando eles vão acertar a gente... Pera aí, eu posso bater na flecha? Eu quebro a flecha na pancada. Eu não sabia disso. Ok, ok. O cara tava correndo, gritando. Ah, eu desisto, eu desisto. Da hora. Deixa eu continuar batendo. Cara, tô batendo rápido agora. Se eu segurar, ele fica batendo rápido. Beleza. Ok, de novo o Kron. Vamos ver, Kron. O que você vai me entregar aqui? Tem esse adepto. Tá vendo? Isso aqui é o nível das habilidades. Então, tem o nível branco, que é o normal. Adepto. Tem, sei lá, legendário. Eu não sei porque eu não vi até agora, tá? É, mas esse aqui é um de summon. As espadas ficam rodopiando em volta de mim, tá bom? Bom, eu sei lá. Eu vou pegar essas espadas que ficam rodopiando. Deixa eu ver. Olha as espadinhas que da hora. Na verdade, elas ficam... Elas atacam de longe os inimigos. Olha aí. Nossa, tô debulhando os caras aqui, mano. Beleza, tô dando 100 de dano às vezes. É isso? É, depende do tipo de ataque, né? Cara, as espadas, elas estão lutando pra mim ali, ó. Olha lá. Eu não tô fazendo nada. Eles estão matando os inimigos. Deixa eu pegar o... A XP só aqui. Pra quebrar esses potes. Tem alguma coisa aqui? Uh, tá vindo um inimigo difícil. Esse aqui é difícil. Pera aí. Ah, desvia. Tá vendo aqui? Olha o tamanho do ataque dele, maluco. Volta aqui. Ah, desvia. Tá bom, vamos lá. Tranquilo. Ok, foi fácil, hein? Putz, tô com uma build melhor aqui. Deixa eu pegar esse item. O que isso aqui faz? Eu posso melhorar o meu meteoro. Ataca quatro meteoros em vez de três. E aumenta o dano e a duração de fogo. Ou tem esse poder. Sempre que você matar um número, a cada 15 inimigos matados que estão pegando fogo, rola uma explosão. Não, 15 inimigos é muito demorado. Vamos pegar esse... Melhorar o meteoro, vai. Taca o meteoro nele ali. Uh, desvia. Ok. Ó, tô esperto agora. Esse aqui foi o inimigo que me matou da outra vez, tá? É, juntou tipo uns quatro desse uma hora e ele simplesmente me mandou pra vala. Vamos lá. Regaça todo mundo aqui. Ah, muito bem. A gente tá indo bem, tá indo bem. Mata esse cara aqui. Uh, desvia. Tô falando, mano. O jogo é difícil. Não é fácil, tá? É que agora parece que eu tô acertando melhor os poderes que eu tô pegando aqui, né? Vamos continuar melhorando o bafo de fogo ou atacar mais rápido. Talvez atacar mais rápido é bom, né? Que a gente fica segurando o botão e vai... Tá, 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 tá. Isso quer dizer que a cada três, ó, eu ataco mais vezes... Nossa, ele não conseguiu nem me dar o golpe, mano. Vamos lá. Ok, tá funcionando bem. Vamos pegar toda a XP aqui que eu puder. Uh, daqui desse lado. O que é isso aqui, hein? Bonfire. Lembra você da sua casa. Mais três. Uh, tem itens ali. Eu tô vendo o quê? Tem um mapinha agora. Tem itens aqui. O que isso aqui faz? Almas. O que eu peguei? Mais quatro por cento de sorte. Ah, socorro. Quatro por cento de sorte. Ih, veio inimigo. Que esses carinha aqui com escudo. Tá tudo bem. Vamos lá. Queima eles. Queima! Queima. Ih, cuidado. Tentar não tomar nenhum... Ih, alá. Chegaram a galera voando aqui. Ih. Calma, tá tudo bem. Dá pra mudar... Uh, dá pra melhorar aqui o meteoro pra adepto. Tá vendo? Vai de novais pra adept. Ou eu pego um dash que cria os inimigos num caminho de fogo. Ou eu ataco mais rápido. Não, eu vou pegar esse aqui. Eu vou melhorar o meteoro. Bora. Melhorar o nível da habilidade parece que... Eu acho que deve ser melhor, tá? Porque você... Caraca, maluco. Tá... Ah, tá vendo? Agora o jogo começou. Aquilo ali era o tutorial, mano. Ah, socorro! Tá vendo? Tô falando, mano. O negócio ali era o tutorial. Aqui o negócio ficou louco. Ainda não tomei nenhum dano. Eu tô impressionado. Eu já tava quase morto da outra vez, porque eu demorei pra matar aquele grandalhão. Eu não sabia que tinha dash no jogo, pra falar a verdade. Ah, vamos lá. Vamos, vamos. Mata tudo. Ok. Desvia. Tá tudo bem. Eu preciso melhorar alguma coisa. Ah, eu tenho que acertar três ataques pra poder lançar o fogo? Parece que sim. Eita, nós. Tá diminuindo a área. Como assim? Deixa eu pegar mais XP. Pega XP. Vai subir de nível, vai. E esse jogo aqui também não tem só isso, tá? Não tem só as habilidades. Tem também um inventário, que eu já vou mostrar pra vocês. Vamos aumentar o número de espadas que ficam batendo? Pode ser também. Ou a gente pode dar mais dano. Aqui, ó. Passar pra adepto. Pode ser. Vamos dar mais dano no ataque principal. Mas, ó. Aqui, se você olhar, tá vendo que eu tenho um pedaço de tórax aqui, de breastplate. E tem também umas luvas. E esse aqui, cada um vai ter uma habilidade. E tem, mano... Olha... Eu adoro jogo com isso aqui, tá? Eu adoro jogos dessa forma, sim. Eu sou viciado nesse tipo de jogo. Por isso que eu adoro, sei lá, Diablo. Esse tipo de jogo eu gosto bastante. Porque eu gosto de Last Epoch também. É... Porque tem estatísticas. Ah, meu Deus, socorro! Ah! Peraí, peraí, peraí. Peraí, tem jeito... Peraí, bicho! Peraí, peraí. Me para de me matar. Calma. Calma. Meu Deus do céu. Ok. Ah, acabou. Acabou pra mim, é isso? Acabou pra mim. Socorro! Ok, calma. Segura aqui. Vai, eu precisava ter melhorado o dano. Eu não sei. Ah! Por que não vai parar, não? Eu tenho uma arena aqui. Eu preciso pegar XP todo ali, ó. Tem um coração pra me curar. Tô vendo um coração ali no meio deles. Caraca, isso aqui tá frenético. Vem, calma. Calma, gente. Calma. Vai, um de cada vez pra apanhar aqui. Não chega muito perto, não. Não para de correr, mano. Não para de correr. Vamos pegar XP todo aqui, ó. Pega XP. Vamos ver se sobe de nível. Sobe de nível. Boa, subiu. O que eu pego aqui? Mais meteoro? Pode ser, né? Aumenta o meteoro pra cinco. Tá, vai melhorar o meteoro. Vai tacando o meteoro aí. Vamos lá. Isso. Não para de tacar coisa. Matou tudo, hein? Matou tudo. Foi? O que eu pego aqui? Uh, peguei uma espada nova. Deixa eu ver isso aqui. Olha, aumenta o meu dano. Tá bom. Ah, e vai ter outras classes. Eu vi ali. Porque eu vi que isso aqui é só pra cavaleiro. Vai ter outras classes, então. Esse esqueleto mais duro aqui que não morre. Tem uns esqueletos duros e esqueletos moles. Ah, tomei o dano de flecha. O que é isso aqui? Ah, não sei, mas vai morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Isso, morreu. Ai, desvia. Ai, desvia. Caraca, os esqueletos agora não estão morrendo num golpe só. Tá, frenesi total. Tô há cinco minutos lutando. Eu sei que esse jogo é pra morrer. Apesar do jogo chamar Morte deve morrer, quem morre geralmente é a gente. A morte uma hora vai morrer, mas não é agora, provavelmente. Vamos lá, subir. Vou melhorar o meteoro. Eu tô indo meteoro total agora. Vambora. Vai no meteorazão. Não, não para de tacar meteoro, tá vendo? É isso. Beleza, vamos que vamos. Pega XP, pega XP. Aí, dá o grandalhão de novo. Calma. Calma, gente. Vamos lá, quebra tudo isso. Só achar mais itens, pelo visto. O item é meio AP. Vai, bate em todo mundo. Vai correndo. O que é isso? Tem um dragão aqui. Ah, é o cara que eu já matei. Eu já matei um desse aqui. Vamos, vamos, vamos. Ai, desvia. Ai, desvia. Para de me matar, mano. Pelo amor de Deus. Esses bichos chegando por trás aqui. Tá vendo? Eu não tô conseguindo dar dano, velho. Por que que eu não dou dano? Ah, desvia. Ok, calma. Ai, desvia. O dash eu não tenho infinito, né? Eu tenho aquelas bolinhas amarelas na minha cabeça. Aquilo ali, ó. Eu tenho dois, tá vendo? Depois eu tenho que esperar o cooldown. Ah. Filho da mãe. Caiu na minha cabeça. Isso. Bate, 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 bate. Isso. Rebenta ele. Matou o dragão. Maluco, eu vou empurrando o bicho pra trás. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui que faz os ataques ficam mais fortes. Tá, vai pra nível 2. Esse outro aqui, Blood Swords. São as espadas sangrentas. Eu já tenho, não? Ah, vai passar pra nível 2. É por isso. Aumenta o número de espadas. Não, vamos pegar esse aqui que aumenta o meu ataque. Eu tô precisando bater mais. Deixa eu abrir esse outro baú aqui. E a gente vai melhorar o quê agora? Aumentar a velocidade de ataque ou a combustão? A cada 15 inimigos eles explodem. Acho que é uma boa. Vamos pegar os inimigos que explodem agora. Vamos tentar pegar o máximo de XP. Quebrar os vasos. Ih, Necromancer. É um boss esse aqui? Provavelmente, né? Tá apanhando que é uma beleza. Ó lá. Tá apanhando pra caramba. Ah! Calma. Chega até ele. Meu Deus do céu. Ai, socorro. Eu tô apanhando. Eu tô tomando dano. Calma. Bate. Matou ou não? Não sei onde é que tá o Necromancer. Ah, tá aqui embaixo. Ai, desvia. Calma, vem cá. Pelo menos a espada tá batendo nele. Nossa, ele tá levantando os mortos. Mata o Necromancer. Tá quase morto. Morreu. Ok, meu dia de sorte que eu ganhei. Eu não sei, mas pega tudo aqui. Eu nem faço ideia do que eu peguei. Tem alguma coisa que eu peguei pra mim aqui? Ó, tem outras coisas. Quantos aqui tem? 15 de armadura. Esse aqui tem 10 e mais 12 de vida. Ah, isso aqui vale a pena, hein? Pega esse outro aqui. E essa espada? 65. Tem como comparar? Tem. Cara, isso aqui tem elementos de action RPG, né? É RPG de ação. Tá, essa aqui ó, é uma arma que é rara e ela dá mais dano. Boa. Usa essa. Eu posso vender isso aqui depois? Gente, eu acho que eu devo vender depois, né? Quando eu morrer, provavelmente. Deixa eu matar esses malandros. Foi. Olha, tô batendo bem, hein? 139. Os esqueletos tão caindo num golpe só. Vamos ver até onde vai isso aqui. Eu tô há 8 minutos lutando contra esses bichos. Ok, os esqueletos voltaram a ficar forte. Não tão morrendo de primeira. Bate neles. O legal é que o meu ataque vai empurrando eles pra trás, alguns deles, tá ligado? Ó, vai empurrando pra trás, ó. Que da hora, eu vou meio que indo pra cima deles, batendo. Isso. Rebendo os caras do escudo. Ah, eu tomei dano. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá tudo certo. Acelerar o ataque é sempre bom, né? Será que o ataque acelera só o meu ou também das minhas espadas? Não sei. O Breath of Fire passaria pra adepto. Acho que é legal a gente fazer isso. E a combustão. A cada 15... Não, mas eu quero passar pra adepto. Vamos lá. Porque aí quando eu subir o nível, ele sobe mais, eu acho. Quando é de raridade maior o poder. É isso. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tô gostando, tô gostando. Cara, esse jogo é gostoso de jogar. Os sons deles são bons. O... Eu não sei, tem uma vibe gostosa. Mate os mortais. Destrua! Eles tão vindo gritando isso aí pra mim. Tá tudo bem. Eu não sei se eu tô fazendo uma build boa, porque na verdade eu não conheço ainda. Ai, meu Deus. Lá vem os inimigos. Meu Deus do céu! Quantos? Desvia! Nossa senhora, não para de vir. Uma onda de, sei lá, fantasmas. É aquela galera do Senhor dos Anéis, tá ligado? Que os fantasminhas, o Senhor dos Anéis, os espíritos. Vai. Vai pra lá. Vai pra lá. Ok. Ai, desvia. Pega, pega XP. XP, XP. Ah! Desvia. Meu Deus! Tô tomando golpe aqui. Quando eu bato neles... Ai, desvia. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma, vai dar tudo certo. Ó, caiu um tesouro ali pra mim. Ai, morre! Pega aqui, mais... Isso, tesouro. Peguei mais esse. Vamos lá. Ah, fúria. Aumenta a velocidade. Ah, acho que sim. Sempre que o inimigo começar a atacar você, tem a chance de atirar nele. 33% de chance de soltar uma área, uma bola de fogo. Não. Vamos jogar fúria aqui. Subir mais um XP. Vamos ver. Vamos ficar mais forte. Atacar mais forte. Boa. Ah, quanto é que tá? 175. O golpe tá dando 200. Ok, a gente tá melhorando aqui. Vamos lá. Não para de matar. Quero XP. Quero subir de nível. Pô, tô mandando bem pra caramba, mano. Sério, isso aqui é absurdo. Eu achei que já era pra estar morto. Do jeito que eu morri da outra vez, é que eu acho que como eu não entendia como o inimigo atacava, não sabia do dash, eu acabei morrendo muito rápido. E eu falei, mano, isso aqui é impossível. Mas talvez não seja tão impossível, né? Mata esse cara. Mata, 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 mata. E é legal que eu empurro o cara pra trás e ele não consegue carregar o ataque dele. Esse grandalhão aqui. Ai, ele carregou. Tem vários aqui agora. Isso, continua. Continua matando. Continua matando. Tá tranquilo, hein? Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Estamos conseguindo matar geral, ó. Foi. Ok. O que é isso aqui? Peguei uma outra espada. Eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso de espada, mas tá bom. Vamos lá, vamos matando. Tem alguns esqueletos que são mais difíceis, né? Esses aqui são mais difíceis de matar. Oh, isso aqui é expert. Seus poderes dão mais dano, 16%. Ah, bora. Bora. Vamos lá. Meu poder dá mais... Vai, mata. Oh, desvia. Tudo bem. Ok. Eles não estão explodindo. De tantos em tantos eu não tinha que explodir eles. Não tô vendo direito. Ah, eles explodiram ali. Tá bom. Vamos lá. Oh, desvia. Vamos matar esse... Parece um dragão isso aqui, mano. Sei lá o que é isso aqui. Tem uma full plate ali no chão. Eu quero ver se eu pego aquilo. Peraí, deixa eu voltar. Isso, vamos descer aqui. Eu tenho que ficar de olho no mini mapa, porque ele mostra onde estão os itens, tá ligado? Que eu vou dropando. Não consigo chegar até o inimigo ali, até o bagulho, não? Aqui, ó. Specialist full plate. Peguei. Vamos ver o que tem aqui pra baixo. Tem algum item. O que é isso aqui? É uma estátua? Eita, puxou tudo. Ah, que da hora. Puxou tudo pra mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Poder, sempre que começar a atacar... Eu vou pegar esse aqui, dai. Que taca um bagulho... Peraí, peraí. Isso aqui é mais legal ainda, hein? Os inimigos que pegam fogo deixam o lugar pegando fogo quando eles morrem. É, não é tão interessante. Vamos pegar esse aqui que tá com uma bola de fogo neles, vai. É, tá vindo XP de tudo quanto é lugar agora. Tá ótimo. Ai, desvia. Caraca, maluco. Mata, mata esse grandão. Mata o grandão. Isso, tá vendo? Ele morre rapidão. E tem mais um pra coletar mais XP, mas nem precisa bater pego, né? Tá, vamos lá. Eu tô com dois coisas na minha cabeça. O que é esses dois negócios na minha cabeça? Tá, nenhum... Tudo isso é poder novo, né? Tem esse passivo, que eu dou mais dano nos inimigos com barreira e os chefões. 8% a mais. Eu acho que pode ser interessante isso aqui. Eu acho que é bom, porque tá cheio de inimigo com barreira. Nossa senhora. Ah! Sai pra lá, gosma! Ah! Ah, não. De novo essas gosma. Caraca, isso aqui é difícil, maluco. Vai, vai pra lá. Ah, ele fica um tempo pegando toda a XP pra mim, é isso? Pelo visto, sim. Tá, vamos... Ah, elimina todo mundo aqui. Nossa, explodiu geral, você viu? Ai! Eu fico no meio deles, às vezes. Ai, socorro. Vai. Bate em todo mundo. Ah, desvia, desvia. Calma. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Ah! Ah! Mais ou menos. Ah! Caraca, mano, para! Os bichos são muito rápidos. Deixa eu pegar isso aqui. Pega essa espada. Não vai acabar, não? Oxi. Ah, pega tudo isso aqui. Ah, socorro. O que tá tudo bem? Cadê minhas espadas, mano? Eu não sei onde elas estão. Ó, passar isso aqui, ó. Os seus ataques ficam mais fortes. Eu já tô nível 4 desse aqui. Vamos lá. Continua subindo. Mais, mais pancada. Vamos lá. Olha lá, que maravilha. Minha vida não chegou nem na metade. Vocês imaginam eu enfrentando essas coisas sem dodge? Como seria? É, simplesmente é a morte mesmo. Ah, o que é isso aqui? Eu não sei, mas vai morrer. Morreu. Pronto. Deixa eu pegar XP aqui, que eu preciso melhorar mais os meus níveis. Ah, deixa eu dar uma olhada nos itens. Caraca, tem item pra caramba aqui. Ó, esse item aqui dá mais dano, hein? Eu vou pegar ele. Vamos ver esse outro aqui. Vida. Ah, não. Esse aqui é simples. Esse outro aqui é aquele Lightning Orb. Ele tem uma orb de choque. Quando você dá dash, aparece algumas Lightning Orbs. Ah, acho que pode ser. Ele é melhor, não é não? Ah, não. Ah! É esse aqui que tá gerando aquelas orbs de choque. Eu não tava entendendo muito bem, tá ligado? Esse aqui não gera. Esse aqui não faz nada. Ele me dá mais vida e me dá mais armadura, mas não faz aquilo. Eu vou pegar esse aqui. Porque ele gera mais chance de vir Experts, que são, acho que, as melhores... Ahn... Eita, tô apanhando. São as melhores poderes, né? Ai, ai. Dá licença, eu tô apanhando um pouco. Esse bicho bate rápido. Subi de nível, vamos lá. Meus poderes dão mais dano. Boa, vamos subir isso aqui. Você vê que subiu de 16 pra 33. Mano, esses bichos batem rápido, velho. Tô com metade da vida já. Zoado aqui. Vai pra lá, mano. Sai pra lá. Sai pra lá. Vai, 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 vai. Sai pra lá, mano. Vai, vai, vai. Vai longe de mim, velho. O que você tá fazendo aqui do meu lado? Dá um dash aqui. Vai pelo meio. Quero coletar XP aqui. Vamos. Ai! Pega o baú, baú, baú. A gente tem um baú ali. Aumenta mais o dano. Não tô conseguindo bater suficientemente bem. Abre esse. O que você vai me dar, brother? Uh, tem hemorragia. É um Legend. E tem shurikens. Seus ataques atiram um monte de shurikens que dão ruptura. Ah, ruptura. Ele toma 60 de dano pra cada movimento que ele fizer. E 600 pra cada um de range de knockback. Nossa senhora. O que é esse banish aqui? Nossa ideia. Tem essa hemorragia. É um passivo, né? Eu não tenho espaço pra passivo, eu acho. Ou é a junção dessas coisas? Eu não sei. Porque, ó, eu tenho só três espaços pra passivo. Não tem como colocar tanta coisa em tudo. Acho que eu vou pegar o shuriken, vai. Ele é master. Master parece interessante. Ele atira? Como é que ele faz isso aqui? Ah, ele joga umas estrelinhas ninja mesmo. Tô vendo. Tá bom. Vamos lá. Aplica ruptura aí nos bichos. Quando aplica ruptura, eles tomam dano quando se mexem. Por isso que o meu personagem joga a galera pra fora. Ih, vieram dois. The Barons. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Acho que agora vai ser meu fim. Uh, calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Morre. Ah, ah. Vem cá. Ah, eu tô desviando pelo menos deles, né? Ah, socorro. Tem o barão, a mão direita do barão e a mão esquerda do barão. Vai, bate neles. Isso. Dá licença. Morre. Au, tomei dano. Au, cuidado. Nossa, não para de vir bicho, velho. Pelo amor de Deus. Se fosse só o boss. Au. Tô morrendo. Eu vou morrer. Socorro. Socorro. Ah. Morreu? Morreu, morreu. Pega, pega a katana. Calma. Ah, desvia. Pega, pega. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Katana. Dá muito mais dano, né? Ah, se dá mais dano, a gente vai pegar. O DPS aumentou, a gente pega. Vai. Foi. Ih, desvia. Não tenho mais dash. Calma. Vem cá. Oh. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Fuck. Ah, baron's left hand. Vai. Dá licença. Morre aí, filho. Morre. Eu tô quase morto. Eu tô quase morto. Será que vai dar? Não sei. Ai, socorro. Subi de nível. Ah, intensidade. Seus poderes dão mais dano. Bora, mais dano. Eu quero dano. Isso. Matou. Matei. Deixa eu pegar tudo aqui. Que o... Eu sei que o armamento que eu pego fica pra mim nos próximas vidas. É como se fosse um upgrade aleatório. O que é isso aqui? Reroll. Tá, não. Eu não quero. Deixa eu ver. Cara, eu acho que eu vou pegar esse charge. Porque eu quero... Eu vou aplicar... Pega isso aqui. Eu vou pegar o negócio e aí eu dou um dash pra cima deles, ó. Empurro eles pra longe. E eles tomam dano em ruptura. Eu me curei? Como é que eu me curei, mano? Não faço a menor ideia como é que eu me curei. Tá tudo bem. Vambora. Nossa senhora. Passa correndo. Beleza. Isso. Vamos lá. Pega mais XP. Au. Eu não tô vendo mais de onde eu tô tomando dano. Tá meio complexo isso aqui. Au. Calma. Ah! Sai de perto de mim! Bicho desgramento. Vai pra longe. Eu tô apanhando, mano. Não tem jeito. O que é isso? Eu não sei. Shrines of Fates. O que é o... Ganha quatro banishes. Eu não sei o que faz isso. Ganha reroll. Reroll deve rolar, né? E alterações. Eu não sei o que essas coisas fazem. Pega banish. Eu não sei o que faz. Ah, morri. Morri. Morri, 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 morri. Fiquei travado ali no canto. Morri. Ah, é muito bom. Muito, mano. Esse jogo é legal, velho. E assim, primeiro que ele é difícil. Eu durei só 15 minutos, mano. Eu tô gravando há 30 minutos, mas eu... O que é isso? O que aconteceu aqui? Liberei uma coisa nova? Ah, um personagem novo. Olha só! Eu não esperava ver um guardião na porta da morte. Eu não sou um guardião. Apenas tava precisando de ar fresco. Ah, eu liberei mais um personagem. Eu acho que é isso. Eu posso escolher jogar com esse? Eu acho que sim. Deixa eu ver. É isso mesmo. Eu posso jogar com isso aqui. Ah, da hora, hein? A gente vem aqui e troca? Como é que eu faço pra trocar? Review stars. Revela as estrelas. Nossa, maluco. Esse jogo tem muita coisa. Ah, eu tenho como comprar alguma coisa disso aqui? Como faz isso aqui? Eu não faço a menor... Olha a quantidade de upgrade que tem isso aqui, bicho. Ah, eu não sei o que é isso, ó. Tá vendo? Tem uns foguinhos aqui. Eu realmente não sei. Mas talvez... Eu posso trocar de personagem? Como é que eu troco de personagem? Tem esse aqui que são achievements. Olha! Avoron é o primeiro cara. Mate 500 esqueletos. Eu libero esse aqui. Ah, que são os achievements. Tá. Aí tem a Mary's. Tem o ato 1. Mate 6 mil. Nossa, tem muita coisa nesse jogo. Tá, tem um baú aqui. O que tem aqui? Ah, o meu stash. Ah, eu posso usar isso aqui? Não porque é só... Isso aqui é só pra cavaleiro, é isso? Tá. Eu queria só trocar. Eu não queria jogar com esse. Como é que eu faço pra trocar de volta? Deixa eu ir lá fora. Da onde eu vim. É a entrada da onde eu vim. Eu quero... Eu quero trocar, mano. Ou o que é isso? Deve ter outros espaços de outros personagens. Que eu vim daqui, ó. Tá vendo? Ok. Muito bonito. Tem uma ponte quebrada. Tá. Então, eu não vou continuar. Mas eu gostei bastante. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Lembre de deixar seu like. E se você quiser ver mais, coloca um comentário aqui pedindo mais. E divulga pra mais pessoas, por favor. Tá bom? E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. E fui!